Pois é, hoje o quadro Minha História, nós estamos aqui com um grande amigo meu, eu sei lá, eu acho que ele patrocina o meu programa há mais de 20 anos, para não dizer na totalidade, através da Rádio Cultura, um grande amigo, uma pessoa muito especial, muito querido aqui no município de Linhares, e muito querido por todos os funcionários dele. Inclusive é difícil, patrão ser querido pelos funcionários, mas Léo consegue isso porque Léo é um cara que tem um coração bom, um cara bacana e um empresário exemplar, um cara que paga os seus impostos e tal. Léo, tudo jóia? Leonardo Conte, eu estou falando do Léo aqui, gente, Leonardo Conte, é porque é da intimidade mesmo. Tudo bom, Léo? Tudo ótimo, Renato. Tudo jóia, prazer estar recebendo você no nosso programa, e obrigado por estar nos atendendo aqui na sua empresa, enfim, para bater um papo conosco. Para nós é uma satisfação grande te receber aqui na empresa, falar da nossa vida, falar do nosso trabalho, né? Fala um pouco da sua vida, casado, como é o nome da esposa? Filhos, filhos, fala um pouquinho pra gente aí, o pessoal de casa conheceu um pouco dela. Casado há 10 anos. 10 anos. Com a Sabrina. Sabrina. Alô, Sabrina, um abraço pra você. E aí temos dois frutos bacanas aí, que é Helena e o Heitor. Helena, Helena e o Heitor. Bacana, o nome é bonito. Léo, como é que foi essa história de você... O Léo, eu acompanho o Léo já há muitos anos, e o Léo começou com uma loja, na verdade, uma loja no centro da cidade, acho que é por aí. Como é que foi essa história? Você tinha aquela loja, o seu pai, sei lá. Conta um pouco dessa história pra gente. Nós tínhamos a loja, né? Uma coisa de família já, que meu pai tinha fundado a empresa em 75. 1975. 75. A empresa hoje faz 40 anos. 40 anos, que legal. Uma história bacana. E aí, meu pai faleceu em 82, minha mãe teve que assumir os negócios. E durante esse período eu ainda estudava, e aí minha mãe foi tocando o negócio, depois minha mãe conheceu o Izino, que é o nosso padrasto. E aí depois eu comecei com os 15 anos a trabalhar e ajudar, e a gente tinha uma loja só no centro da cidade, né? E aí nessa loja, aí depois eu e o Izino junto aí, trabalhando muito forte. Expandindo, expandindo. Hoje vocês têm quantas lojas? Hoje são 15 lojas. 15 lojas. No Espírito Santo, na Bahia e na Bahia. São os dois estados que vocês estão focados. Léo, para você, o que foi mais difícil, né? Ficar longe da família, às vezes porque o empresário, ele sofre muito sobre essa questão, né? Você trabalha, por exemplo, quantas horas por dia? Ou trabalhava e agora deu uma reduzida, enfim. Como é que foi essa história de você combinar família e trabalho? Sei que você trabalha muito. Sempre trabalhou muito, né? Principalmente no início, foi muito assim, né? As coisas são um pouco mais difíceis, você tem que fazer um pouco de tudo. Então, uma equipe, geralmente uma equipe menor, você tem que ser mais versátil, né? E você tem que entender de todo o processo do seu negócio. E eu trabalhei muito, né? Acho que todo empreendedor, em média, trabalha de 12 a 14 horas por dia. Caramba! E aí, durante um bom período da minha vida, eu trabalhei nesse quadro de horário, né? Mas não me arrependo, fiz porque gostava, tinha prazer no que fazia, não fazia por obrigação, assim. E se não tivesse os horários nossos... E fez e fazia porque gostava de fazer, né? É, sim. Só parar porque eu tenho os horários de dormir, os horários de alimentar, né? E atenção pra família, que acho que nunca deixei... Acho que foi a base de tudo. Você tem a retaguarda da família, assim, te apoiando, é muito importante. Então, pra mim era muito prazeroso. Chegar em casa, poder ainda jantar com minha mãe, sentar com minha família, com meus irmãos, né? Depois a esposa, depois os filhos. Então, isso aí foi muito importante pra mim, sim, né? Mas hoje ainda não trabalhamos com muita intensidade, mas, assim, temos bastante... Mais organizado. Temos bastante pessoas que nos ajudam, temos um quadro, um grupo muito grande. Eu gostaria, Léo, que você falasse pra gente, aquela pessoa, assim, que foi a sua mola mestra, aquela pessoa que foi importante na sua vida, né? Gostaria que você falasse um pouquinho sobre o... Eu sei que foram várias pessoas, mas fala de uma pessoa que foi muito importante na sua vida. Acho que a pessoa mais importante na minha vida foi a minha mãe, né? Não tem outra pessoa que não deu, assim... É até me emocionante falar da minha mãe, porque, assim, foi a pessoa que perdeu meu pai muito novo. Ela foi mãe, foi pai. Foi mãe, foi pai. Não nos deixou faltar nada, a nossa família. Sempre preocupou demais com a educação. Acho que a maior riqueza que ela conseguiu deixar a nossa família é a educação. E acho que a responsabilidade de todas as famílias hoje, assim, né? É educar. Então, acho que minha mãe fez esse papel muito bem. Mostrar que as coisas simples da vida são as mais importantes, né? O relacionamento, o respeito, o carinho, a amizade, né? Você pode conquistar tudo na sua vida, mas se você não tiver respeito das pessoas, se não for bem quisto, né? Então, acho que essas coisas, assim, não tem sentido, né? Você pode conquistar patrimônio que for. Mas se você não tiver bons amigos, não tiver família... Se você não puder nem desfrutar, às vezes as pessoas não desfrutam do que ganham, né? É verdade, é verdade. Acho que minha mãe deu esse exemplo maior pra nós aí. Maravilha. Hoje nós fizemos o Minha História com o Leonardo Conte. Léo, eu quero te agradecer por ter nos recebido aqui, falar da sua família, falar da sua vida, né? Pra as pessoas poderem conhecer um pouquinho mais da sua intimidade. Que Deus te abençoe. Muito obrigado. Você gostaria de mandar um alô pra alguém especial, assim, ou pra conta? Qualquer pessoa que você quiser mandar alô, pode mandar alô. Pra sua mãe, né? Que deve estar acompanhando o programa, com certeza. Não, acho que se fosse mandar um alô especial, seria pra ela. Mas mãe, eu te amo muito. E você vai ser sempre o nosso exemplo, o nosso espelho. Maravilha. Emocionou, hein? Ficou emocionado. Minha História, Leonardo Conte, aqui no nosso programa.